Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for Vê se vocês conseguem identificar a voz desse cara aí no fundo Aqui tem falta pra equipe do Cruzeiro, meu Deus do céu, cruzou na grande área, olha o gol, bateu, olha o passe, gol, 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 gol Ninguém te pediu informação, gol, cruzou o Diego Souza, Diego Souza, uma cobrança espetacular, ele tá coberto como sempre Cruzou na grande área, a bola bateu, parece que alguém no Goiás sobrou livre para Diego Souza E meteu a bola pro fundo das redes fazendo aqui no Margelão, onde já tem ponto cego, um para a equipe do Cruzeiro, zero para o Goiás Vem Paulinha, agora, zé para o Goiás Nada mais nada menos que o Milton da 98 Ah, pelo amor de Deus, olha, é um prazer imenso estar aqui, vocês são safados que vocês são, entendeu? Porque me deram uma camisa justinha, parece que eu não sou forte, pô, sou forte assim, porque me colocaram uma camisinha tão justa aqui que é brincadeira, isso é só sacanear, pô, pelo amor de Deus Trabalho na 98, né, fazendo imitações, sou cruzeirense doente, amo esse time de paixão Então, faço lá o personagem do Milton, que é o cruzeirense, isso é para fazer rágua, porque o Milton Neves lá, ele fica docendo com o Atlético, não sei o que Então, enche o saco Enche o saco, então o que eu fiz? Pelo amor de Deus, é a raposa mais linda do mundo, só para contradizer, entendeu? Então eu acabei criando esse personagem Mas, tem outras imitações, que a gente vai brincando Agora eu gostaria de fazer uma entrevista simultaneamente, ao mesmo tempo Com o Lucha e o Gilvan, você sabe do presidente do Cruzeiro, Lucha vem ou vai vir o Marcelo Oliveira? O presidente do, a gente tem realmente, fez algumas pesquisas no Cruzeiro Eu acho que o presidente do Cruzeiro pode, pode realmente fazer uma boa contratação Eu espero que ele acerte Peraí, presidente, o senhor é presidente do Cruzeiro Eu sou presidente do Cruzeiro? É isso aí, para ninguém me avisa nada, é um absurdo negócio Eu estou aqui trabalhando, quem fala que eu sou presidente Então, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte A contratação do Lucha e o Gilvan é um sonho que eu tenho É um sonho que eu tenho, desde 2003, que eu tenho esse sonho daquilo do Cruzeiro E o Lucha e o Gilvan pode falar um pouquinho mais sobre isso Olha, acontece o seguinte, tá certo? O que eu quero dizer para vocês Uma coisa que eu vou dizer para vocês Eu sou o único treinador no Brasil Tá certo? Quem tem a humildade suficiente para dizer que eu sou foda Essa é a diferença, tá certo, pô? Quando é a seguinte, tá certo? A galera aí, que é o Lucha, tá certo? Eu sou foda Eu sou o único treinador no Brasil Que tem a humildade suficiente para dizer que eu sou foda Deixa eu falar uma coisa para você Vocês estão juntos lá na torcida Não é isso? Como é que chama a torcida lá, caramba? Geral Celeste Geral Celeste, você está lá também? Estou, estou Não Putiz, querido Dá não, bicho Abraço para vocês aí Agora o Gilvan Eu não tinha que dizer que eu sou o Zé do Cruzeiro Nós estamos trazendo o Wagner para o Cruzeiro Porque eu já comecei a dar uma trilha com o Marcelo Então o Wagner Mancini para o Cruzeiro vai ser muito importante Ah, não é o Wagner Mancini? É o Wagner jogador? Isso Mas como é que o presidente do Cruzeiro vai trazer o jogador desse, né? Ah, não, eu sou o presidente? Gilvan O Riquelme, vem para o Cruzeiro ou não vem? O outro negócio assim Qual o Riquelme? O jogador do Boca Junto? Isso mesmo O verdade é o seguinte Acho que na verdade o Riquelme é um jogador que interessa o Equipe do Cruzeiro Mas eu acho que não tem a categoria que o Anselmo Ramon tem Eu acho que não vai fazer tanta diferença assim no Equipe do Cruzeiro É terrível, é terrível Eu gostaria de saber do Lero, angustiado O que ele acha do Montillo, do Ronaldinho Gaúcho Um no Cruzeiro e o outro no Atlético? Olha, brincadeira, né? Nem parece que você é jornalista, né? Tá de brincadeira comigo Você falar que Montillo, Ronaldinho Gaúcho Qual que é o outro aí que você falou que nem lembro Bernardo Bernardo, você não é jogador de futebol não, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem toque de bola Fominhas São jogadores de fominhas que não passam a bola para ninguém Quer dizer, isso destrói qualquer equipe, né? Brinca péssimos do pé, dos péssimos, né? Mas e quem você acha do Richarlison e do Anselmo Ramon? Excelente jogador Acho que a qualidade que estava faltando no futebol brasileiro O Richarlison com aquela corrida dele na gazela desinvestada Não, como é que é? Nem eu sei, tá vendo? O Albertinho confunde tudo a minha cabeça Mas eu gosto demais São dois jogadores de potenciais gigantescos no futebol E tem tudo para dar certo aí Com o presidente Alexandre Falil E o Ricão do Pedro Cabeludo Presidente, o Ricão fica Olha, nós fizemos a Rio de Janeiro na Atlético E entendemos o seguinte O Richarlison é prioridade no Atlético Nós recebemos uma proposta de 200 milhões de euros Então até tu quis vender o Richarlison Por quê? Porque está nascendo dinheiro na cidade do Galo Eu fui abrir o dia privado lá Estava saindo petróleo Que é mais o quê? Então acontece o seguinte O Richarlison fica no Atlético E se ficar, não tem jeito de segurar o Ronaldinho E o Bernardo? Olha, o Bernardo é o seguinte O Bernardo Se chegar com uma proposta Só se chegar Com uma proposta De 10 reais Aí eu vendo Porque eu sou doido Agora eu gostaria de saber do Ricão Ricão E essa notícia O presidente vai fechar com você Você gostou dessa notícia? Olha, realmente É bastante importante É bastante jubiloso Essa proposta que o Atlético está fazendo para mim Mas o Chelsea me quer O Barcelona O Real Madrid Eu tenho que estudar A melhor proposta Para que eu possa definir o meu futuro Como futebol E mostrar lá na Europa Principalmente É a corrida da Jaguatirica sem freio Eu vou até na raquinha Atenção Vai descendo o Cruzeiro A boa bola Para o Marcelo Moran Ih, na velocidade Vai dar nada não Vai descendo o Marcelo Moran Atenção Tropeçou na bola O Marcelo Moran E aí galera Um abraço Fui Agora eu acredito muito no Rascaeta Para mim Acho que ele vai A gente vai acabar esquecendo o Everton Ribeira Daqui a um tempinho Porque o Rascaeta mostrou a qualidade Foi na linha de fundo Cruzou Pobora Cabeça Na Goul 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 Go Até que enfim a Rascaeta Rasca a teta, rasca a lambreta Sensacional jogada do Alisson Atenção, olha o chute Juntou pra dentro do pneu Vai pra cá, pra dentro do pneu Gol, 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 gol Arrasca a teta Deu Cruzeiro Arrasca a teta De cabeça na grande área Olha o Damião Vai pegar Gol, 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 gol Gol, gol, gol Cruzeiro 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 Cruzeirão! Sensacional! Que golaço de bicicleta! Foi quem que fez esse gol? Arrascaeta, meu filho! Arrascaeta, eu sempre falei, joga muito, joga muito Arrascaeta! Desde que chegou aqui, tá matando a pau! É demais esse jogador! Arrascaeta! Um golaço de bicicleta! Isso sim é que é aproveitamento! Enes, boletinha azul! Arrascaeta, agora vai tentar na grande área, Arrascaeta, nossa senhora, debaixo das canetas! Arrascaeta vai marcar um golaço! Aba na paz! Que golaço! Gol! Cruzeirão! Arrascaeta, isso é lance de craque, isso é lance espetacular! Um golaço de Arrascaeta! Ele deu uma caneta, livrou-se da marcação! É um talento esse menino! Arrascaeta faz um golaço aqui na independência! Empatando a partida! Demais, demais! Arrascaeta! O Cruzeirão tá tudo igual em Espaletim Azul! Júlio Batista, ele não tá afim, é isso que eu percebo. Tanto é que eu vou narrando com o Albertinho, narrando... Atenção, desce o Cruzeiro, Arrascaeta, lançamento, ação para o Júlio Batista... Eu fui batido, eu fui batido, eu fui frio. Corra a bola, ter a linha de ponte. É, então... Mas o meu comentarista, o Gleison Laje, meu Deus do céu, esse é cruzeirense, mas assim, ele quase já foi expulso da bancada lá da MCE, lá da onde a gente transmite, porque ele fica louco. Quando você... Você pode observar aqueles gritos que tem lá no fundo. Zero! O time faz gol. É ele. O cara é maluco, ele quase quebrou o negócio lá. E ele é comentarista. E eu achava que era natural. E hoje é dia de Cruzeiro na Libertadores, então, se bora Cruzeiro! Inferno! Uma coisa que a gente vê que é legal pra caramba é a sua imparcialidade em narrar o gol do Cruzeiro e do adversário, né? Ah, não. Como é que seria um gol do Cruzeiro? Ó, do Cruzeiro você... Atenção, do Cruzeiro pela ponta direita, cruzamento, joelho de cabeça, bola passa e gol, 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 gol! Gol! Cruzeiro sensacional, beleza. E você tem que ser profissional. Claro. Então, quando o outro faz gol, você também tem que ter a... Então, atenção, do Chapegoense, olha o perigo, cruzou na grande área, passa, gol, gol, gol. Terrível, é terrível, é terrível. Levantamento na grande área, atenção, olha o Curitiba, vai marcar a bola, passa, gol, 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 gol! Curitiba, Martinúcio, gol do Curitiba, Martinúcio, uma bobeira da saga do Cruzeiro, olha a Cruzeiro, não vamos dar bobeira aí. Tá ganhando de dois a zero e toma esse gol aí, então, vamos abrir o olho aí, dois, Curitiba acaba fazendo golzinho aí em CJ. Vai cruzar, cruzou na grande área, Léo, bateu e a bola foi... O que que houve aí? Gol! Houve nada. Gol do Batafogo, foi gol! Entrou? É, a bola entrou, olha só, gol, 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 gol do Batafogo. É sério, CJ. Pera aí que eu vou dizer, já já se entrou, porque nós estamos olhando aqui... Não entrou, entrou. Eu acho que não viu, pera aí. Nesse momento o replay e a bola entrou sim, entrou, entrou muito. Entrou? Eu não entendi essa não. O Henrique, o outro Henrique, o William, o Williams e o William Farias no jogo. Então são dois Henrique, o William e o William Farias. Atenção, desce o Cruzeiro, bola para o Williams, o Williams ali, lá vai o Williams, atenção, tocou para o William. Lá vai o William, olha o William, sensacional, lá ponta, cheque o Henrique, toma ali a bola, lá vai o Henrique, atenção, jogou para o Henrique, Henrique tá com a bola, outra vez para o William, o William vai pela ponta direita, cruzamento, o William de cabeça para o Henrique, Henrique para o Henrique, Henrique para o Henrique. Gol, 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 gol. Gol dos Henrique, sensacional. Narra um gol de pênalti do Riascos na Atlético, Henrique, essa merece. Atenção, ok, olha o Cruzeiro, tem pênalti para o Cruzeiro, pênalti para o Cruzeiro, olha Riascos, pediu a bola, hein? Vai Riascos, pediu a bola, atenção, coloca a bola na marca. Vai autorizar o juiz, a torcida, a expectativa da torcida do Cruzeiro, por enquanto 5x0 para o Cruzeiro, Riascos pode fazer o sexto, atenção, prepara-se Riascos, vai autorizar, atenção, correu, Riascos, atenção, escorregou, caiu, bateu na bola, a bola vai entrando, bateu na trave, atenção, bateu na outra trave, vai dar para o passego, gol, gol, gol. Que bosta, essa foi pá, é uma desgraça. Resumindo, é um negócio horroroso. Se você curtiu esse vídeo aqui, eu não faço fazer nada. Olha aí, a expectativa da chegada do meia no Cruzeiro não é nem Wagner e nem Getoss, é França. E também Riquelme pode aparecer na área Olha gente, aqui é o Riri E eu quero dizer pra vocês Que na verdade Para de rir, não vou conseguir fazer não Olha gente, aqui é o Riri E eu quero dizer pra vocês o seguinte Que agora eu estava jogando vôlei Mas dizer que Eu não sou muito chegado na cortada Eu gosto mais da sacada Então agora eu estou lutando boxes Para poder agora bater nos adversários Quero só dizer uma coisa Péssimo dos péssimos A questão aí Só dar um recado Vai todo mundo pro colo-colo do capeta Assista e compartilhe os vídeos Exibição do Youtube E muito amor Do ser o mais querido do Brasil Cruzeiro 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 Vamos, vamos, cruzeiro E vai até rir E vai até rir